Algumas horas depois, um barraco lá no Morro dos Carrapatos, na Zona Leste, também foi incendiado, segundo o que foi levantado de forma criminosa. O incêndio atingiu um dos barracos que fica no Morro do Carrapato, na Rua José Ferreira da Silva, no Jardim Monte Cristo, Sargento Alfieri. Ali é uma invasão, mas o fogo se conteve apenas a uma dessas residências. Sim, em relação a essa residência estar sozinha, então ele se conteve ali mesmo. Como é que foi a chegada do bombeiro ali no local? Olha, foi de difícil acesso, por causa da estrada ser pavimentada, então a dificuldade de chegar no local foi complicada. O trabalho lá foi muito intenso? Não, foi chegar um salve, praticamente, para fazer o rescaldo, que pela metragem da residência dessa pessoa, era um 3x2, mais ou menos. Havia risco desse incêndio se propagar para outros barracos? Não, porque ele estava isolado, não tinha nenhum mais barraco do lado dele. Então, ficou localizado justamente só nele. Alguém explicou como é que começou esse fogo? Olha, informações que nós tivemos lá, que essa moça, a Luciane, ela tinha ido, saído, pedido num encontro lá de pessoas da igreja, e tinha discutido com o parceiro dela. Ela está aí, né? O pessoal acha que pode ser esse cara que colocou fogo lá, né? Acha, mas achar não quer dizer nada.